Rapaz, mas que pressão que a gente sobreviveu hoje, né cara? Inclusive, obviamente foi a entrada do Vitor Roque, o pênalti que garantiu a nossa vitória, mas é um mérito que a gente precisa falar e talvez começar falando o vídeo, né? Falar desse Atletiba é falar como o Atlético, ele mesmo não jogando bem muito, pelo contrário, jogando bem mal, ele conseguiu sobreviver à produção ofensiva do Curitiba, né? A gente foi alvejado de todos os lados e lugares possíveis, finalização de dentro da área, finalização de fora da área, finalização pela esquerda, finalização pela direita, e o Atlético ele se manteve ali resistente, resistindo, competindo, sabe? Em alguns momentos a gente via que a coisa não ia dar certo, em alguns momentos a preocupação bateu sério, inclusive quando o Curitiba faz um gol que é anulado, mas aquele gol poderia ter acontecido em vários outros lances e não ser anulado, né? O Atlético, nesse jogo, vamos ser sinceros, foi muito mais sorte do que responsabilidade, né? Então, que bom, que bom. A gente vai fazer um vídeo falando sobre sorte, quero sempre a sorte do meu lado quando o assunto for futebol. E eu quero sempre ter esses jogadores do meu lado, sabe? Porque é um grupo que já escutou muita besteira, que não era um grupo comprometido, que não era um grupo que tinha condições de estar vestindo a camisa do Atlético. Bota no papel quantos problemas a gente tinha nesse jogo de hoje, quantos desfalques a gente tinha nesse jogo de hoje. E mesmo assim é um grupo que sai com a vitória. Eu tenho certeza que se fosse em outra temporada, até mesmo na temporada passada, a gente estaria aqui lamentando uma derrota. Mas esse grupo, velho, esse grupo é jovem. Talvez o mais jovem da Série A do Campeonato Brasileiro. Esse grupo, ele joga junto há pouco tempo. Mas esse grupo, ele veio para o Atlético não para competir. Ele veio para o Atlético para protagonizar. E o que é ser protagonista? É estar entre os melhores. E o Atlético, ele está entre os melhores. Hoje o Atlético é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Hoje o Atlético está nas oitavas de final da Libertadores. Hoje o Atlético está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então esse grupo, ele não quer qualquer coisa. Ou mais ou menos não serve para esse grupo. Esse grupo quer grandes coisas. Esse clube quer grandes coisas. E o Filipão, que quando chegou, falou que estava chegando para fazer esse grupo voltar a sonhar. Não sei vocês, mas hoje eu volto a sonhar. E hoje eu volto a sentir que, mesmo nem sempre jogando tudo que pode, o Atlético pode e vai competir contra qualquer adversário. Já faço planos para ir para São Paulo, enfrentar o Palmeiras. Já vislumbro o confronto contra o Internacional. Também vai ser um jogo dificílimo. Sabe? Que vem daqui a algumas rodadas aí. E assim, a gente sempre falou, o campeonato do Atlético é para ganhar dos times que ele é melhor. Mas o Atlético, ele pode fazer um campeonato além do que a gente imaginava e ganhar dos times que estão na nossa frente também. Eu estou empolgado, velho. Eu estou empolgado. Não deveria estar depois de uma atuação tão ruim. Mas eu estou empolgado porque, nesses jogos, que o campeonato, ele se decide. É nesses jogos que quando a gente estiver lá em novembro, dezembro, a gente vai lembrar. Caralho, se não fosse essa vitória contra o Cuxa, talvez a gente não estivesse no G4. Ou caralho, se não fosse essa vitória contra o Cuxa, talvez a gente não estivesse na liderança. Hoje, posso falar de qualquer situação. Liderança, G4, no futuro pode parecer até uma certa irresponsabilidade. Mas hoje, hoje eu me permito sonhar. Depois de um gol que a gente sonhou muito ao longo do jogo acontecer. Beleza? Vamos falar do jogo então. Mandar um salve para os nossos patrocinadores, KTO, Revolução Pisos e a United Gym. Pedir para você deixar like, se inscrever no canal. E por que eu estou falando que é um gol que parecia um sonho? Porque a gente não fez por onde fazer esse gol. No primeiro tempo, a gente tem até algumas chances perigosinhas, sabe? Com o Coelho ali, o Pablo trabalhando. Mas, desde o primeiro tempo, o Coletivo demonstrava domínio do jogo. Eu acho que não é nenhuma vergonha admitir isso. Eu estou lidando até como mérito o Atlético ter conseguido ser dominado e, mesmo assim, vencer a partida. Nos 15 primeiros minutos iniciais, até existia uma disputa. Mas o Coletivo foi melhorando, ele foi evoluindo. Ele foi mostrando que tem um grande treinador. Que tem capacidade, sim, mesmo com o time Aken, de competir contra times melhores. Produzindo chances atrás de chances. O Coletivo conseguiu mostrar que o Igor Paixão é um diabinho, sabe? E o que ele joga muito sozinho nesse time do Coletivo. Porque se tivesse alguém melhorzinho do lado dele, provavelmente o Coletivo tivesse ganhado. Mas, assim, a camisa pesou, velho. A camisa pesou. Não tem outro argumento pra isso. A camisa do Atlético, ela pesou. E quando a camisa pesa... A gente viu a Liga dos Campeões com o Real Madrid. Eu não tô comparando o Atlético com o Real Madrid, mas eu tô falando. Às vezes não tem explicação. Às vezes você só tem ali algo que o outro time não tem. E sabe o que a gente tinha que o outro time não tinha? Vitor Roque. Mais uma vez, sendo um fator desequilibrante. Mas pro Vitor Roque desequilibrar, o Atlético, ele teve que sobreviver. E nos trancos e barrancos, eu acho que a gente precisa elogiar a partida do grupo. Que correu muito. Correu muito. Lutou muito. Disputou muito. Mas eu fico me perguntando. Caramba, a gente viu uma partida muito melhor do Atlético na quarta-feira contra o Corinthians. Por que atua assim contra o Cuxa? Eu sei que o clube, ele não dá tanto valor a um confronto estadual como dá valor a um confronto nacional. Mas precisava dar. O Atletiba é um jogo que tá na história do clube e tá na história de cada torcedor. O Atletiba merecia ter mais prestígio como jogo pela diretoria, pela instituição e naturalmente pelos jogadores. Sabe? Porque assim, fica difícil a gente falar alguma coisa depois de um jogo tão ruim sabendo como o Atlético pode jogar muito melhor. Eu sei que o Atlético tinha muitos problemas, mas foi uma atuação que, se a gente for falar de quem jogou mal, a gente vai ficar mais tempo falando de quem jogou bem. Porque a partida do Pablo Siles é inaceitável. A maneira como nossos laterais sofreram, uma loucura. Uma loucura como nossos laterais sofreram. Teranjo completamente fora do jogo. Completamente fora do jogo. Nossa Zaga tendo que tirar mil bolas. Sabe? O Eric tendo que correr sozinho. Então assim, quando a gente para pra pensar no jogo, a gente fica puto. Porque o Atlético não precisa ter uma atuação tão de baixo nível. O Atlético enfrentando um time pior, ele precisa jogar mais bola, Filipão. Sabe? Irado. O time mesmo num dia não positivo, o time conseguiu fazer uma partida que saiu com os três pontos. Mas se a gente for olhar o jogo, dá pra tirar muita pouca coisa. Muita pouca coisa mesmo. Sabe? No primeiro tempo, eu gostei do jogo do Coelho, sendo nossa válvula de escape. O Eric competindo por dentro. A dupla de Zaga falhando, mas fazendo o que dava pra fazer. No segundo tempo, parecia que o domínio do Curitiba era até maior. Mas... No final das contas, a gente saiu com a vitória. Entrada do Vitor Roque foi fundamental. O Vitor Bueno, ele também entrou bem. Gostei da entrada do Vitor Bueno. Inclusive, é o cara que lança pro pênalti acontecer. Mas eu quero bater outro papo com vocês. Antes da gente dizer o nosso top 5. Eu acho que o Atlético, ele não venceu o Curitiba nesse domingo. O Atlético, ele venceu o Curitiba historicamente. Existe hierarquia, sim, no futebol paranaense. O Atlético é o maior clube, sim, do futebol paranaense. E por que o Atlético venceu o jogo? Porque o Atlético, ele tem um projeto. Porque o Atlético, ele tem... Ideia do que fazer com o futebol do clube. O Atlético tem futuro. O Atlético tem objetivos. O Curitiba, desde muito tempo, ele faz o que dá. Ele não se planeja. Agora, ele tenta se inspirar, inclusive, no Atlético, pra tentar fazer algo diferente. Mas essa vitória começou numa reformulação que começa em outro Atlético, lá na década de 90. E hoje, a gente colhe os frutos de ter um jogador de 24 milhões, que é um fenômeno. O Curitiba, ele não pode recolher esses frutos. Porque ele não abriu mão de nada pra chegar onde a gente chegou. O Curitiba, ele simplesmente foi tocado de maneira despretensiosa por quem organizava o clube. O Atlético, não. O Atlético teve um projeto. O Atlético teve, passo a passo, extremamente calculado, pra hoje chegar e ser um protagonista. O protagonista que ele é. E o protagonista que ele vai continuar sendo. Então, eu olho pra esse jogo e consigo admitir. O Curitiba, ele jogou melhor. Mas pro time que ele é inferior, pro time que ele é menor, às vezes não é suficiente jogar mais. Às vezes você tem que fazer algo a mais. E hoje, quem tinha algo a mais era o Atlético. Quem sabe, em algum momento da história, o Coxa, ele pode ter algo a mais. Mas eu duvido muito que o Atlético, ele vai ficar pra trás. E eu repito. Hoje, a camisa pesou. Hoje, a hierarquia falou mais alto. Sabe? E poderia ter 300 mil pessoas no conto período. Que aquela bola não ia entrar. Então, vamos pro nosso top 5. Vamos pro nosso top 5, pra falar dos melhores da partida. E repito. Num jogo que não foi bom, tá? Num jogo que não foi bom mesmo. Deixa eu pensar aqui. Tá bom. Vamos lá. Começar com o número 5. Um cara que eu acho que foi muito prejudicado pelo seu companheiro. Que era o Pablo Siles. Que era o pior jogador do Atlético no jogo. E acredito que seja o pior jogador do Atlético no elenco, né? Que era o Eric. Acho que o Eric, no meio do campo ali, lutou. Competiu. Duelou. De maneira fiel ali com o Tony Anderson. Não deixando o Tony Anderson criar tanto. Gostei muito do jogo do Eric. Acho que dá pra gente se questionar em relação ao Eric e o Hugo Moura. Talvez eu sinta até um Eric melhor do que, propriamente dito, o Hugo, que hoje é titular da posição. Então, pra mim, o Eric, ele, de maneira muito competitiva, garantiu o lugar nesse meu top 5. Número 4. Eu vou dar pro Coelho. Criou algumas boas oportunidades. Quase faz um gol no primeiro tempo. Gera muito o jogo. O jogo acontece muito pelo Coelho ali, no lado esquerdo. Deixando pra trás, em várias situações, o bom lateral dos caras do Matheus Alexandre. Que, inclusive, acho interessante a gente pensar numa situação ali de negociação. Já que a gente sofre com essa lateral direita, que é porque não trazer o cara. Então, acho que o Coelho foi esse cara de gerar jogo, de dar bola nele. Saber que alguma coisa vai sair, principalmente no primeiro tempo. Onde a gente até sofria mais, sabe? O Coelho, ele vem numa sequência interessante. Acho que o Coelho, ele precisa acertar nesse toque final. Mas não deixa de ser participativo. Não deixa de ser combativo. Não deixa de ser importante, sabe? Então, Coelho, pra mim, é o número 4. Número 3, eu vou dar... Número 3, eu vou dar... Pro... Número 3, eu vou dar pra quem, gente? Caramba. Talvez o Coelho... Talvez eu tenha que subir alguns pra botar outros. Eu vou botar o Pablo em quinto. Vou subir Eric e Coelho. Pablo em quinto, eu gostei do jogo do Pablo. Foi um cara que conseguiu botar a bola no chão. Distribuir jogo, sabe? Participou bem do jogo ali. Mesmo não fazendo uma partida do nível que ele vinha fazendo. Mas acho que o Pablo, ele conseguiu ser importante pra, em alguns momentos, no primeiro tempo, fazer o Atlético respirar. Dar uma invertida de bola, enfiar um passe. Gostei do jogo do Pablo. E os dois melhores pra mim. Um foi o... O número 2 foi o Bento. Cara, agarrou muito. Tem uma defesa numa cabeçada do Adrian Martínez, absurda. Mas agarrou muito, 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 Bento. Muito, 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 Bento mesmo. O número 1, Vitor Roque, de novo. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. A maneira como ele condiciona o jogo, como ele influencia o jogo, como ele traz o jogo pra ele, é impressionante, sabe? Esse moleque é um talento e é difícil sair... Falar de um Vitor Roque hoje fora de um time titular. Mas, repito, não foi um bom jogo. Eu preciso ser honesto com vocês e dizer isso. Mas eu preciso dizer também que essa camisa, ela cada dia pesa mais. Eu preciso dizer também que essa camisa, ela faria decidir.